A computação é uma área bastante jovem e por isso a gente ainda está aprendendo bastante com outras áreas mais antigas, como arquitetura, como vocês vão ver, engenharia. E vocês na aula de hoje vão entender por que eu estou falando dessas áreas especificamente que parecem tão diferentes da computação. O meu nome é André e essa é a aula de abertura desse nosso curso de componentização e reúso de software. Eu estou dando esse curso para uma disciplina de especialização em engenharia de software. E a gente começa a nossa jornada aqui, numa sequência de vídeos. Eu resolvi me inspirar num famoso arquiteto baiano, vivi muitos anos na Bahia, então eu achei que eu deveria prestar essa homenagem porque eu acho que essa arquitetura dele da década de 80 influenciou muito a minha forma de pensar. Esse arquiteto se chamava, era popularmente conhecido como Lelé, né? E eu acho que eu tenho o nome dele completo aqui em algum lugar e ele, uma das coisas que eu me lembro, né? Lá na década de 80, é que ele projetou essas plataformas modulares, né? Eram passarelas, né? Para atravessar avenidas, etc, etc. Elas eram feitas em formato, num formato, como vocês vão ver aqui, que você poderia ir construindo diversas configurações dela, né? A depender da necessidade, como vocês estão vendo aqui e aqui em cima, né? É, eu acho que eu tenho que inverter aqui a minha câmera. Aqui, pronto. Agora tá certo. É que tava invertido. Bom, e aí, então você vê, né? Todas essas configurações são configurações da plataforma que ele desenvolveu. E como vocês vão perceber, eu vou usar isso aqui como uma base, uma inspiração para a discussão que a gente vai fazer hoje sobre componentes de software. Porque, na verdade, o que o Lelé tava fazendo, era trabalhando com componentes, tá? Aqui, vocês estão vendo uma construção até mais complexa, que fica entre um shopping center e uma estação rodoviária. Olha só como a construção que ele faz aqui, como vocês podem ver aqui em volta, dava para fazer coisas bem complexas e sofisticadas. Ele também foi responsável por toda essa parte de... Ele, na época, né? Desenvolveu um modelo para escolas pré-fabricadas. Então, você tinha construído os módulos lá e, rapidamente, você conseguia montar várias escolas, né? E aí que ele surgiu a ideia de fazer uma fábrica de equipamentos comunitários, tá vendo? Então, você montava as coisas antes e depois você juntava tudo nisso. Então, essa forma de trabalhar desse arquiteto, ela foi fundamental porque ela, por exemplo, fez com que se construísse muitas e muitas passarelas, né? Em Salvador, na época, eu lembro. E eu acredito que o custo e a velocidade com que você conseguiria fazer isso era bem grande. Bom, então eu usei isso como uma base, como uma inspiração para o que a gente vai falar agora, que é component software, né? E vocês vão ver que tem uma troca aí, que tem component software e software component, que são dois conceitos complementares, mas diferentes. Então, a ideia de component software é... A gente vai ver daqui a pouco, é o software que você consegue construir usando componentes. Então, vamos começar com um problema. Eu vou trazer para vocês o problema. Imagina se você chega e está em uma empresa ou num negócio, você vai ter que desenvolver um sistema grande, complexo, né? Pode ser um sistema, pode ser um framework, alguma coisa que tenha uma complexidade grande. E aí, você... Por exemplo, eu gosto de falar de um software de um hospital, porque é um exemplo de um sistema bem grande, né? Você pode imaginar a quantidade de coisas que você tem que controlar dentro desse sistema, e a quantidade de módulos que um sistema desse tem, né? E que você tem que controlar. E aí, você pensa assim, puxa, eu quero fazer esse sistema, né? Um sistema desse. Aqui estão alguns exemplos de captura de vários sistemas de uma complexidade grande, né? Tem um autor, o Zay Persky, que escreveu um famoso livro sobre componentes, que ele diz que existe um dilema aí, né? Essa é só uma das questões que vocês devem considerar introdutoriamente quando a gente fala de componentes de software, tá certo? Esse dilema é o seguinte, ele traz a questão de que você pode imaginar dois extremos, certo? De um lado, você pode pensar assim, olha, eu vou fazer esse sistema e eu vou desenvolver ele começando da estaca zero. Então, eu vou, do nada, começar a fazer o sistema, desenvolver o sistema, né? Ao outro extremo, é você comprar o sistema todo pronto. Você vai lá no... Em alguém que produz esse sistema, diz, ah, eu quero um sistema pra mim e tal. Então, eu queria que vocês fizessem aí um exercício, né? Esse não é um... Se você tá fazendo a disciplina, não é um exercício pra entregar, mas eu queria que vocês fizessem pra acompanhar esse vídeo. Eu queria que vocês tentassem listar quais são as vantagens e desvantagens de um extremo, que seria desenvolver o projeto da estaca zero, e o outro que seria comprar o sistema pronto, tá? As vantagens, claro, que a vantagem de um vai ser a desvantagem do outro e vice-versa, mas eu queria que vocês listassem isso, tá? Vou dar um tempo. Dá uma pausa aí no vídeo. Fez? Então, vamos lá, vamos ver como é que é a brincadeira. Então, aqui eu tô pegando os iPers, né? Depois, no final desses slides, tem a referência. Quando você implementa o sistema, se você fizer, eu vou fazer do zero, você consegue adaptar o sistema às suas necessidades, né? Bem especificamente, apesar de ter sistemas de produção customizáveis, mas nunca é como você fazer do zero. Você vai explorar práticas e conhecimentos domésticos. Então, dentro da sua empresa, da sua organização, tem rotinas que são próprias de vocês e que o sistema pode refletir esse tipo de coisa, tá certo? E isso pode virar um diferencial e, consequentemente, uma vantagem competitiva. Pensa, por exemplo, essas empresas que vivem fortemente pautadas sobre sistemas. Sistemas, como, por exemplo, essas empresas que surgem hoje de delivery ou de mobilidade, né? O diferencial delas é o sistema delas, certo? Mas qual é a desvantagem de fazer o sistema do zero? Primeiro, tem gente que ainda não aprendeu isso, mas é muito caro, muito caro fazer isso, certo? Geralmente, quando você faz uma solução, você tem um time limitado e você vai fazer uma solução localizada para aquela sua necessidade ali. Você não vai conseguir acompanhar o estado da arte. Eu me lembro dos sistemas que foram desenvolvidos em housing. Quando a gente saiu da época do DOIS, né? Da interface a caractere para Windows. Puts, os caras levaram muitos e muitos anos para migrar, né? Geralmente, você não vai estar tão ligado na questão da interoperabilidade. Isso pode virar um problema. E você pode demorar muito para fazer o sistema. Ele pode chegar muito tarde. Se eu comprar tudo, né? A vantagem é que eu vou ter um custo pré-contratado. Eu já sei quanto é que eu vou gastar. Ele vai ser implantado mais rápido e eu vou transferir a tarefa da interoperabilidade do estado da arte para o cara que desenvolve. Que, como tem muitos clientes, vai ter mais capacidade de lidar com isso, tá certo? Porém, eu vou pagar o preço, né? Que é a questão da adaptação, que por mais que o software seja customizável, nunca é a mesma coisa. Você não vai ter diferencial, que você vai estar usando o mesmo software que os seus concorrentes estão usando ou que outros estão usando. E nem sempre você vai conseguir adaptar rapidamente a coisa da sua necessidade. Às vezes a empresa tem que lançar um outro release e assim por diante. Aí o Zardes Pesca, ele traz essa ideia de que os componentes, eles podem ser uma via do meio. Então, eu quis trazer esse debate inicial porque ele é interessante para você começar a entender a filosofia dos componentes, né? É você pensar que agora, ao invés de você tentar tratar o software como uma coisa monolítica que você desenvolve ou você compra, você pode imaginar que ele é feito em pedaços, né? Que são, a gente vai chamar de componentes aqui. E esses pedaços, eles podem, não só vão servir, como eu vou mostrar, para o próprio processo de desenvolvimento, que você pode fazer em blocos, mas você pode comprar coisas ou reusar coisas. Na verdade, na verdade, e a gente vai ver isso nesse curso, você reusa muita coisa. Hoje, dificilmente você usa o software do zero, desenvolve o software do zero. Às vezes você está reusando de um framework que você está adotando, né? Então, você vai lá, usa um framework web, né? Hoje, os frameworks web têm componentes para fazer coisas. A gente vai ver isso aqui. E é nesse ponto que eu estou falando, né? Eu vou mostrar para vocês qual é o sonho. Onde a gente quer chegar. Claro que isso tem várias possibilidades, várias escalas. E a gente não sabe, nem sempre você vai chegar nesse estado de perfeição. Mas aqui é só para você ter uma ideia de qual é a ideologia. E aí a gente vai ver várias nuances disso, né? Então, você imagina que esses componentes, vamos imaginar como se fossem umas caixas, né? Uns blocos de código, que o meu sonho é que eu possa selecionar esses caras. Eu tenho umas coisas que são pré-fabricadas e são, digamos assim, combináveis entre si, não é? E que eu posso, então, selecionar componentes que atendem a um certo problema. Posso combinar esses caras. Então, o primeiro processo vai ser encontrar os componentes que eu quero, ou selecionar. Combinar esses caras para construir um sistema. Mas é claro que eu estou mostrando um extremo ideal, né? Às vezes você está desenvolvendo um sistema e umas partes dele vai ter componentes. Depende muito da questão. Aí agora, você diz assim, tá André, eu entendi em linhas gerais ali o que você está propondo. A ideia parece boa. Mas eu passo esse curso todo, o cara fala assim, tá, mas de que tamanho é isso? Como é que isso é feito, é construído? A gente vai mergulhando gradativamente nesse processo. Eu vou entrando com vocês devagar, passo a passo, até chegar no que a gente quer, certo? E a gente vai começar pensando o seguinte. Esse é um problema que você tem que refletir em escalas. A aula, essa aula, é para você refletir conceitualmente, filosoficamente, do que você está fazendo quando você decide que você quer trabalhar com componentes. Então, eu quero trazer para você o seguinte problema. Você imagina que você fosse fazer uma viagem, né? Ah, eu quero sair daqui de onde eu estou e quero ir para as Maldivas. Então, hoje está um frio danado aí, hein? Está um frio, tem muita gente querendo ir para as Maldivas, né? Estão dizendo que vai ser a maior frente fria. Eu gosto de frio, eu, né? Mas tem gente que está sonhando com as Maldivas. E aí, você diz, tá bom, mas eu quero ir de barco, certo? Quero ir de barco. Você quer fazer que nem o Amir Klink, né? Remando lá. Não, remando não exalhando, mas velejando, o que seja. Você quer ir de barco. Como é que você faria essa viagem? Pense comigo, se você for sair de barco. Sério. Você vai levar o que no seu barco? Mapas? Ah, eu vou usar meu GPS. Cuidado, né? Pode ser que não tenha sinal, bateria, um monte de coisa. Se você for levar mapa, quanto mapa você vai ter que levar? Então, eu quero que você pense comigo. Como é que você chegaria esse desafio de chegar lá de barco? Na prática, eu estou imaginando que eu estou saindo aqui de um porto, né? Vou imaginar que seja Guarujá. Eu estou saindo de Guarujá, né? E para quem já andou de barco, sabe que na hora que você está saindo da costa, a depender de onde você sai, você tem que ter, inclusive, saber bem onde você está indo, banco de areia, as correntes, isso que você precisa ter um mapa ou algum tipo de guia mais próximo, né? Maior, mais detalhado daquela região, tá? Mas é claro que na medida que eu me afasto da costa, eu não preciso ter mais um mapa tão detalhado. Vai ter muita água, aí eu vou precisar ter mais umas direções gerais, né? Então, eu posso trabalhar numa outra escala de mapa agora, né? E eu vou sair daqui do Brasil, tá? Vou velejar, América. Olha lá, ó. Você está vendo? Eu estou chegando lá para o outro lado, né? E aí, quando eu vou me aproximando do outro lado, eu agora também, na medida que eu vou alcançando lá a região onde eu quero ir, eu vou precisar ter mapas mais detalhados das correntes, da região, né? E aí, novamente, eu vou ter que ver se tem rocha no meio do caminho, o que que tem, até chegarmos ao nosso destino nas Maldivas, certo? Então, existe uma área muito interessante na engenharia de software e que mostra que é o seguinte, na prática, se a gente pegar áreas como a cartografia, né? Vocês vão aprender que eles têm diferentes tipos de mapas para diferentes tipos de escala. Então, eles sabem lidar com técnicas diferentes, eles sabem trabalhar com essa coisa do escala maior, escala menor, como trabalhar com isso, como ajeitar isso. A gente, na computação, é meio... Parece que a gente trabalha sempre naquela escala mais baixa, que é o código, né? Principalmente porque a gente aprende, começa no curso aprendendo a fazer software, codificar, né? Aí o cara já fica pensando no problema e já pensando como é que ele vai escrever as linhas de código. Ele não entende que quando você parte para coisas maiores, coisas mais complexas, você tem que aprender a lidar com ferramentas de modelagem, abstração, construção mais poderosas. E você tem que aprender a lidar com escalas diferentes, você tem que aprender a ver seu sistema de formas diferentes. Então, e a gente vai tratar isso agora, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, tá certo? Então, a gente vai ter que aprender essa lição com a cartografia, tá? A primeira lição que a gente vai aprender é que... É que eu vou falar da primeira questão de escala, é que eu falo, a gente tem que sempre pensar na arquitetura e depois descer para os componentes. O que eu quero dizer com isso? Imagina, voltando ao nosso amigo Lelé, né? Ele não pensou o componente como uma coisa isolada, ele não projetou o componente independente do todo, né? Para pensar cada componente para a construção dessas passarelas, ele tinha que ter uma arquitetura geral de como as coisas se combinam, né? E aí depois ele bola como cada componente se encaixa. Então, sempre você tem que começar da arquitetura, pensar em quais são os seus pressupostos em termos de arquitetura. E a partir daí você entende como conceber e projetar os componentes. A gente vai fazer esse exercício várias vezes aqui nessa disciplina. A gente vai começar pensando na coisa maior da arquitetura e vai mergulhar e descer para os componentes, tá? Então, a arquitetura é aquela coisa que vai permitir a gente construir coisas grandes e complexas, né? Por quê? Porque a arquitetura, ela é um exercício que a gente aprende a fazer na computação, que eu sempre digo o seguinte, imagina que você vai construir um shopping center, que é um negócio bem grande, né? Você vai começar com que decisões, né? Você tem que começar com as... pensar nas grandes estruturas, nas grandes decisões. O shopping vai ser de um andar ou de dois. Vai estar virado para o norte ou para o leste. As grandes decisões. E aí você vai desconsiderar detalhes. Depois você desce, né? E muitas vezes os elementos que você vai trabalhar são elementos de alto nível, que você vai trabalhar como se fossem caixas pretas, componentes, né? Por exemplo, lojas, né? Você vai trabalhar num alto nível. Ninguém começa um shopping center dizendo, eu vou começar a desenhar os detalhes da entrada do estacionamento, da cabine, do segurança do estacionamento. Aí o cara pergunta, mas peraí, mas qual é o tamanho do shopping? Não, não sei ainda, eu vou começar. Então, a gente que é de programação, às vezes faz isso, né? Já começa a fazer o nosso código sem pensar nessas coisas, tá certo? Então, a arquitetura é essa organização fundamental que a gente quer dar no sistema. Muitas vezes, o meu sistema, quando é um sistema bem complexo, ele vai ter partes diferentes lidando, trabalhando com arquiteturas diferentes. Ou vai ter mais de uma arquitetura que se combina com outra, tá certo? Muita gente tem tentado, digamos assim, organizar isso, dar um formato para as pessoas poderem pensar na arquitetura do sistema. E uma das abordagens é você pensar, E aí a gente vem para os componentes. Ó, gente, aqui nos componentes de novo. Pensar na arquitetura como sendo componentes que vão se relacionar de alguma forma. E depois tem princípios que vão guiar como as coisas se combinam. Ah, o mais importante aqui é vocês entenderem que precisa começar desse nível, tá? O que uma arquitetura vai permitir? Vai permitir a comunicação. A gente sabe, eu posso comunicar com outras pessoas que estão trabalhando comigo, como é a concepção geral do que eu estou fazendo. Eu vou antecipar algumas decisões importantes do meu projeto, e eu vou conseguir transferir uma certa abstração do sistema, como a gente vai ver, para o meu pipeline, certo? Aí entra um segundo conceito, que é o conceito de padrão ou estilo arquitetural. E o que é isso? Você imagina que eu mostrei dois exemplos que o Leleu usou de componentes. O da passarela e o da escola. Vocês concordam comigo que são duas abordagens diferentes. O que ele quer, a forma como ele vai pensar os componentes e como eles vão construir para a passarela, é diferente da escola, certo? Então aqui eu tenho dois estilos arquiteturais diferentes. Provavelmente no da passarela ele tem menos componentes, tá certo? Ele precisa ter coisas mais recombináveis para fazer diferentes concepções, estruturas, organizações das passarelas, em alturas, em não sei o que, diferente. Aqui no caso da escola, pode ser que ele tenha mais componentes, porque uma escola tem sei lá quantas partes e talvez ele tenha menos flexibilidade, ele tenha algumas estruturas um pouco mais. E como elas se combinam aqui, é completamente diferente de como elas se combinam cá. São coisas diferentes, tá certo? Então essa forma como você pensa a estrutura e que componentes fazem sentido nessa estrutura, as regras para esses componentes se comportarem, vai ser o que a gente vai chamar de estilo arquitetural. Esse é um conceito antigo, na verdade agora a gente está chamando de estilo arquitetural, mas lá em 76 você vai ver lá referências falando que famílias de programas tinham características em comum e faria sentido estudar as similaridades, os padrões por trás delas, tá certo? Então isso veio ao que o pessoal chama de padrão arquitetural ou estilo arquitetural, tá? E, novamente, existem esforços de tentar documentar esses estilos arquiteturais, tem livros sobre isso. A gente não vai, essa disciplina não vai tentar, digamos assim, estudar todos eles exaustivamente, porque a gente não tem tempo, porque não é o foco principal da disciplina, mas a gente vai conseguir mexer em alguns padrões bem interessantes e que vão dar uma visão, uma percepção muito clara de como é que você sai de uma arquitetura e você chega num componente usando essa coisa. E esses padrões, eles tentam documentar as coisas como se fossem componentes e conectores, tá certo? Então, aqui eu falei, mas o que exatamente é um componente, né? Porque eu falei da arquitetura, né? Mas o que exatamente é um componente, certo? E a gente, nessa primeira, nesse primeiro vídeo, a gente vai definir componente ainda usando um pouco a intuição e o paralelo com o que a gente viu na arquitetura. E a gente vai aprofundando esse conceito. Aqui eu quero só lançar as primeiras diretrizes. O conceito de componente, ele é uma das coisas que é mais difícil de definir, porque tem várias definições e depende muito da área, do contexto em que a palavra componente está sendo aplicada. E a gente vai estudar os três aqui. A gente vai ver que existe o conceito de componente de software, que na minha visão pessoal, é um conceito mais restrito e que está muito ligado a quando você implementa software. Existe a noção de componente 1ML, que é a noção de componente usada para design, que na minha visão é um pouco mais ampla do que componente de software. E finalmente existe a noção de componente na arquitetura, que ela é bem ampla e abrange um contexto muito maior do que, por exemplo, o que a gente está falando em componente de software. Então, apesar de ser usada a termo componente nos três, muitas vezes eles estão se referindo a escopos diferentes de coisas. A gente vai estudar aqui na disciplina que a gente pode partir de estilos arquiteturais, e o primeiro que a gente vai estudar no próximo vídeo é esse chamado Dataflow. E a gente vai aprender como a gente vai conceber os componentes e como combinar eles a partir do nosso estilo arquitetural. Tem outros aqui, só estou listando para dar uma espécie de spoiler do que vai acontecer, tá? O Model View Control é um outro estilo arquitetural. A gente pode, conhecendo e entendendo como é que ele funciona, saber como projetar e como coordenar os componentes dentro dele. Existe a arquitetura, o estilo arquitetural baseado em mensagens. A gente vai ver como isso funciona. E serviços também, tá? Bom, agora que a gente falou dos estilos arquiteturais, eu queria puxar uma segunda, e a gente agora está definindo o componente, ficou meio misturada a história, né? Eu tinha que separar melhor no vídeo. Eu queria tratar uma segunda questão de escala, tá? Que é muito importante também. Quando eu começo a lidar com, ensinar componentes, uma das perguntas recorrentes que as pessoas me fazem é, André, mas que tamanho tem um componente? Ele é médio? Ele é grande? Novamente, depende. E depende em que escala você está trabalhando e qual é o estilo arquitetural que você escolheu. Eu quero dar um exemplo. Suponha, por exemplo, que esses dois da esquerda que eu mostrei aqui. Então, vocês imaginam que o tamanho desses componentes são grandes, são placas inteiras, blocos que vão ser usados para construir essas coisas aí, né? Um pedaço, uma parede da escola vai ser um componente, tá certo? Por outro lado, dentro da própria escola, você vai ter componentes que são tratados numa escala menor. Por quê? Porque desde sempre, e é por isso que eu digo que a computação aprende com as outras áreas, às vezes engenharias usam o conceito de componentes, não é? Que é, por exemplo, a tubulação, são componentes que se combinam para construir o sistema de tubulação e eles são numa escala menor do que os componentes que se usou, por exemplo, para construir a estrutura maior da escola. A parte elétrica são componentes menores. Então, note que aqui eu estou trabalhando com uma escala, aqui eu estou trabalhando com outra escala e essas duas escalas, elas convivem. Então, a resposta depende, não existe uma escala única, não é? Às vezes, um componente pode ser um subsistema inteiro. Se você imaginar no som, aparelho de som, eu posso dizer que o aparelho de som é um bom exemplo de componente? Sim, porque eu tenho lá o... Hoje em dia não tem mais, infelizmente, né? Hoje em dia está tudo dentro de um celular. Não, mas assim, tem o tocador de disco, de fita, tem a caixa de som, tem o fone, tem... Cada um desses caras, né? Se você pegar um toca-disco desse, ele é um subsistema inteiro, né? Mas eu posso dizer que isso é um componente? Novamente, eu posso trabalhar com escalas diferentes, com complexidades diferentes. Depende da minha decisão arquitetural. E aí a gente vai entender agora algumas características que vão nos fazer pensar nos componentes. Vocês já devem conhecer o Unified Modeling Language, que é o ML, né? Vocês devem ter visto em disciplinas anteriores. Se vocês não sabem o que é isso, tem vídeos anteriores meus, lá numa disciplina de Programação Orientada a Objetos, que eu introduzo o ML, né? E o ML, ele tem uma notação para componentes, que a gente vai aprender nessa disciplina a usar. Tá certo? E ele define componentes como unidade modular com interfaces bem definidas e substituível dentro do ambiente. Olha, agora ele ressalta a ideia que o tamanho e complexidade são arbitrários. E isso é muito importante. A gente vai aprender aqui que o ML, ele tem uma notação própria, usando umas caixinhas com os plugs, eu gosto bastante dessa notação, para representar como os componentes são organizados no teu sistema. Tá certo? A gente não vai ver isso agora, a gente vai aprender aqui. Eu queria agora concluir falando de algumas características dos componentes. Note, eu estou usando só uma introdução, a gente vai retomar essas características várias vezes, tá certo? Eu meio que classifiquei características comuns e desejáveis, porque não existe sempre um consenso em que o componente tem que ter ou não. Então, aqui comum significa que existe, de uma certa maneira, um certo consenso, que os componentes, eles publicam as suas funcionalidades através do que a gente vai chamar de interface. O que é essa interface? É quem vai fazer a relação entre o componente e o ambiente. Tá certo? Se eu fosse fazer um paralelo, por exemplo, com as nossas lâmpadas, eu posso ter vários tipos de lâmpadas diferentes, mas todas elas vão ter a mesma forma de enroscar, e isso é a interface da lâmpada, é a forma como é a lâmpada. O componente é a mesma ideia, ele pode ser de complexidades diferentes arbitrárias, mas ele vai ter conexões muito bem definidas que vão permitir que eu conecte, combine, encaixe os componentes. Tá certo? Existe uma característica que é desejável, apesar que não existe um consenso entre todo mundo, que os componentes se comuniquem exclusivamente pela interface. Tá certo? A gente vai tratar isso, isso simplifica e ajuda bastante na forma de construir e reusar os componentes. A segunda característica que eu queria chamar a atenção é que os componentes, eles são feitos para serem compostos. O que que quer dizer isso? Quer dizer que na hora que você pensa ele, você está pensando numa coisa que você vai usar para montar uma composição. como eu trouxe o exemplo da, novamente, da passarela. Cada componente foi pensado para fazer parte de uma composição. Tá? Você pode, e isso a gente também vai ver, pensar em componentes e subcomponentes. Eu gosto muito dessa passarela, porque você consegue pensar na, por exemplo, a cobertura, você pode dizer, olha, essa cobertura é um componente. Sim, mas a cobertura também é feita de subcomponentes, que são essas, essas, esses pedaços dela, essas, né, essas pétalas aí da cobertura. Então você tem componentes maiores, feitos de componentes menores, e você consegue fazer a mesma coisa em termos de software. Depois a gente vai ver que tem uma coisa que é muito importante em componentes, que é a ideia de que você quer empacotar aquilo para distribuir. E isso é muito importante quando você quer dar essa ideia que eu mostrei lá atrás, que é você ter uma fábrica, né? Você construir, fabricar vários componentes, e depois você poder usar esses componentes para fazer uma recombinação e construir alguma coisa. A gente vai ver exatamente esse conceito no próximo vídeo. Ele é muito interessante quando você sabe como aplicar. Depois, existe uma característica de design de componentes, que o componente, ele deveria ser feito para você conseguir intercambiar no ambiente. Isso também tem muita relação com o estilo arquitetural. E novamente, a gente também vai aprofundar um pouco isso no próximo vídeo, porque eu vou falar desse estilo arquitetural, o Dataflow, que usa muito esse conceito de você poder intercambiar as coisas. Então, é como você imaginar que você tem que pensar no componente de forma abstrata na sua interface. Por exemplo, quando eu penso em lâmpada, eu estou pensando abstratamente uma lâmpada, e eu tenho uma interface padrão que é como ela se enrosca lá no plugue, tá certo? Agora, o detalhe de como eu vou projetar essa lâmpada, de como ela vai funcionar por dentro, pode ficar a cargo de cada um. Eu tenho hoje lâmpadas halógenas, LED, e outros tipos de lâmpada. Contanto que ela enrosque lá, pegue aquela voltagem de energia e funcione, você pode intercambiar as lâmpadas. A gente também vai falar sobre coesão e acoplamento, que a gente vai aprender a fazer um design, onde cada componente tem as coisas mais, as partes internas mais interligadas entre si, e tem menos conexões com outros componentes. Esse diagrama, ele mostra um resumo de algumas características, ele é bem interessante, então ele fala que o componente segue uma especificação, que a gente pode entender que essa especificação é expressa por essa interface que eu falei, ele tem uma implementação, que é a implementação do componente, que implementa essa especificação, A ideia de seguir um padrão é muito importante, e também está ligada à ideia da interface, de você poder padronizar a forma como eles se comunicam, e como você vai combinar esses componentes. E essas duas características, pode ser empacotado e pode ser distribuído, está muito ligada àquela ideia de que você faz uma fábrica de componentes. Então, eu lancei aqui para vocês uma série de conceitos, está certo? É uma abertura de provocação para vocês falarem, ah, eu quero aprender a usar isso e não sei o que e tal, e nos próximos vídeos a gente vai começar a resgatar esses conceitos e aprofundar e aprender a usar as coisas, está certo? Então, eu devo ter falado o meu nome, que é André Santanqueta, lá no final, aqui estão algumas referências e agradecimentos para as ilustrações que foram usadas nesse vídeo, aqui tem várias referências para quem quiser, está certo? E essa é a minha página, se você quiser mais informações. Obrigado.